Fala D'Alebra, tudo bem? O D'Alebra é chamado Super Torre Colorido D'Alebra. O vídeo do vídeo será no vídeo do vídeo anterior e fica muito difícil lá no ano passado, né? Então vamos mostrar pra vocês. Então nós vamos para a fase 1. Eita, a fase 2, a fase 2, gente. Vamos lá. Pula, 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 pula. É me meio, gente, é me meio. Bora lá, pula, pula, pula. Aê, agora vamos parar. Bora lá, pula, pula, pula. Opa, terceiro, opa. Bora lá, pula, pula. Pula, 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 opa. Tui, tui, consegui, após 4, né? Após 4, tá cheio de plataformas de atores, é, horizonte, né? E o que vai fazer com as plataformas de atores, horizonte, horizonte, horizonte mais, né? Bora lá, pula, 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 opa. Toma cuidado pra não cair, pula, pula. Curte dia, paticinho. Vamos lá, paticinho. Vamos lá. Pula, pula, pula. Cuidado. Aê, vai lá. Pula, 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 pula. Vai, 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 pula. Aê, a face 6, a face 6. Eita, tem duas matérias físicas. São, é, o momelo e o tesouro. O plano B, só vai de 330 reais. O, o plano B. É pra mim, o plano total, né? Só tem 200, tá? Mas demora muito. Opa, cuidado. Aê, agora vamos passar. Pula, opa, pula, 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 pula. Opa, cuidado, cuidado. Pula, pula, aê, a parte 7. A parte 7. Eita, tem duas plataformas aqui, ó. Vamos lá. Eita, tem duas plataformas de atões, 20 reais. Vamos lá. Pula, pula, pula. Eita, pula, 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 aê, a parte 8. Eita, tá passando pelo Smiling, né? Tá passando pelo Smiling, né? Mas, não tava utilizando nesse, 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 o próximo Smiling, tá? Vamos lá. Pula, 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 aê, vai lá. Pula, opa, cuidado. Cuidado, opa, 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 cuidado pra não, aí, aê, a bola, vamos passar na fase 9. Vamos lá na fase 9. Vamos lá. Pula, 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 essa fase é um pouco difícil. Pura, 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 eita pegou o veneno hein, pegou o veneno né, então vamos lá, pura, hum, como vai fazer, pura, pura, opa, cuidado pra não pegar o veneno, vamos lá, hum, morreu, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos lá, pura, eita, aí, vamos de novo, pura, 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 passamos a fase 10, a fase 10, é, vamos lá, opa, cuidado, eita, pura, pura, eita, por que você não, por que você não, pura aí, e tirou aí, nós voltamos já já, e até a parte 2. Oi!